O macete já vem empurrando ela, irmão. O macete já vem empurrando ela. Shark de marola contra uma onça. O que você acha disso no rosto? Onça branca. Eu acho que ele vai perder a jugular, irmão. Mano, eu já botei o binóculo pra ver de perto, mané. Sai. Peguei o binóculo, vamos ver. Ele picou a onça. Bicou, Bicou, Bicou e chutou. Eita, ajuda ele, Ed. Ajuda ele. Ela vai vir aqui. Vamos ver quem é o próximo. Ela tá vindo, ela tá vindo. Fica parado geral, fica parado geral. Vamos ver quem vai ser. Não pode se mexer. Não pode se mexer. Não pode se mexer. Do jeito que tá fica. E o do rosto se mexeu. Não é possível, Onça. Não é possível. Vocês subiram no carro? Vocês juntavam no binóculo? Não for ao nada. Vou picar. Rapazes, alguém vai ter que ficar... Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Já foi, já foi. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Não, não. Não, Gago. Não, não. Não, nem fudendo. De costa! De costa! De costa! Alguém já tá na rodovia? Alguém já tá na rodovia, Santrani? O Herme 34 que me derrubou o preto O que é isso, Santrani? O que? O que é isso, Santrani? Toma! Sabe a cara de sem graça? Foi a que eu fiquei Que bom de rima, tu não fez rima nenhuma! A hora que você quiser uma batalha, eu quebro você, seu troço! Bem Michael, bem Michael, bem Michael! Pode ir lá, vai! Vamos começar o rabo agora, vamos lá! Vai! Começa aí, porra! Não, você começa, porra! Você que, porra, tá tirando? Não, não! Não, não! Vamos fazer a rota aí! Cala a boca, malhegado, aqui é o Michael Jackson! Você fica triste que eu faço sucesso! Com essa sua calcinha apertada, eu vou mandar você dar umas tetadas na vaca malheca! Cala a boca, seu otário! Você não tem nenhum bom salário! Aqui é o Michael Jackson, milionário! Chupa o meu pau aqui, seu otário! Michael Jackson! Michael Jackson! Michael Jackson! Vai rima, a hora! Michael Jackson, calabouco, coronel te exonerou! Fica quieto, que nem o vovô te quer pular! Você é um otário e vai ter que me aturar! Tá pedindo vaga? Ai, te delega, deixa eu entrar! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! De calcinha! 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 Ai, fodeu! Cala a boca, Delegado! Que eu sempre fico na minha! O único lugar que eu quero entrar é dentro dessa sua calcinha! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeee! É o Michael Jackson! É o Michael Jackson, véi! Não! Rima aí! Fica pegando... Não, aí fodeu, pula! Peraí! Peraí, perai, perai! De estragou! De estragou! Fica pegando esse pauzinho! Cadê você, irmão? Você fica aí nesse meniminho. Porra, não vou conseguir rimar não, família. Ele me tirou mesmo com o bagulho da calcinha. Ele estabilizou, porra. Filho da... Vai pra matar ele, capa a coelha, capa a coelha. Batalha, Michael. Batalha. É isso, delegado. Fica tranquilo, que hoje você teve sorte. Na sua cabeça, já construí um resort. É o Jackson, The King of Pop. Na próxima, você morre. Eita, desgraça, o que é isso aqui, Nath? Me dá aí, Nath? A seringa, me dá a seringa. Rapaz, essa seringa aqui é o quê, Nath? Oi. Oi. Eu vou guardar essa aqui pra usar depois. Qual foi, Nath? Qual foi, Nath? É só tomar isso aqui, é só tomar? Toma, toma. Eita porra, a seringa, a seringa. Nath, pra mim, Nath. Gente, calma. A seringa. A seringa. Bora, bora, mano. O que que tá dando aí? Pega o cabeludo. Pega uma seringa ali. Sai daqui e vai usar esse negócio longe, que você não vai ficar te matando aqui. Calma, calma, calma. Ali, a mulher ali, a mulher dando ali, a mulher ali. Calma. Vem aqui, Nath. Vem aqui. Vem daqui. Hã-HA-HA-HA-HA. Olha aqui. Alguns momentos depois... Chegando, chegando, tem um pelas costas, tá? Matei um, bora, 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 bora. Não, se tu cair eu vou pro tigre, irmão, oxi. Não, 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 tô sempre, tô sempre, tô sempre, tô sempre. O pele, quem tava com nós era o RK? Era o RK. Matei um. Dentro da vala, dentro da vala. Matei um. Boa, to acima, bora. Matei mais um. Você vai pegar uma VTR? Pode, pode, pode. Tô te vendo, tô cruzado o seu, bicho. Teixeira, tem mais aonde? Debaixo da ponte. Tô na VTR. Matei. Matei um. Bora, bora, bora. Mansão. Vamos dar a volta. Tinha mais da moto aqui. Vamos fazer o inverso. Vai puxando, coelho, vai puxando, irmão. Dá a L. Dá a L. A Ninha. A Ninha já foi. Vai puxando, coelho, vai puxando, irmão. Pega o P1, mano. Minha mira sumiu. Mano, minha mira sumiu. Por conta desse resg aí. Minha mira sumiu, cebola. Sumiu? Oito! Matei, matei, matei! Matei, matei, matei! Contigo até o fim, mano! Contigo até o fim, mano! Tá o playboy, mano. Tá aí o playboy da alieninha, mano. Precisa que tu me exige aqui. Tira, tira! Não, eu vou brezar que tu me exige aqui. A bateria vai matar aqui. Ela ficou presa num galho aqui. Ah, mano, eu morri de... Oh, olha lá! No final do... A Troia! No final da porta do Arrubo, aqui, dropar da moto. Não, não, Felipe! Em cima do morro, não dropa, não dropa, volta pro carro. Volta pro carro, volta pro carro, não dropa. É bait, é bait. No meio do nada de moto, dá pra pegar aqui, Ani! Tá embaixo de moto! Saiu na água lá embaixo, dá pra matar, dá pra matar, dá pra matar. Ali do a moto, ali do a moto, pega o da moto, pega o da moto, pega o da moto. Sai no morro, o do morro vai matar vocês, do morro. Lá em cima do morro. Matei, matei, matei! Entra, entra no carro, entra no carro! Morro sentindo mansão. Carro roxo lá em cima, um carro roxo atrás de nós. Lá em cima, em cima do túnel. Em cima do túnel. Vamos engorir esse cara, mano. Aqui na frente. Ó, o carro roxo lá na frente. Carro roxo lá na frente. O carro roxo, lá na frente. Põe do zampudo aqui, ó. É bait pro morro pegar a gente, tá? Da mesma forma que eles fizeram agora. Droparou, 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 droparou. Droparou, droparou, droparou. Vai, bate, 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 bate. Fui, 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 batei. Vai, continua, continua, continua. Não para, não para, continua. Acelera aí, blindado. Continua, continua. Parou, blindado parou. Nossa, blindado vai cair, não tem como o que fazer, tá? Morri. O que que é isso, mano? É. Não, mano, não, mano, não. Não. Morri pra NPC, mano. Que merda. Dropou. Calma. Dropa, 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 dropa. Dropa, 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 dropa. Matei. Avisa, vocês voltaram, avisa. O jogo não vai dropar. Tão virem na... Tão virem na... Tão virem na... Não, eu vou voltar, eu vou voltar. Avisa se eles voltar. Tá voltando? Tá, 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 tá. Dropei. Entra muito aqui, Muriloso. Matei, Otto. Tô aqui embaixo, acho que dropou. Calma. Não bate essa ponte não. Droppou, droppou 4 Matei um, matei um, matei um, droppou na ponte Calma, calma Matei outro, matei os 4 Boa, boa Boa, boa, boa Vai boa, boa Limpam a mão Limpam a mão De onde galera? Para ele tirar já Vai voltando pro carro Limpam a mão Vamos realmente Cá.